Galo, Galo Nona rodada do campeonato brasileiro Galo e Coelho na Arena do Jacaré Eu acho que essas últimas três partidas não representam aquilo que é o Atlético Vamos ver se voltamos a jogar dentro das nossas condições E logo no começo da partida o Atlético mostra que veio Cruzamento de Magno Alves, Guilherme Santos chuta E no rebote Patrick acerta a trave Flávio defende a finalização de Magno Alves Serginho bate falta e a bola passa perto Em sua primeira vez como titular do Atlético, Jonathan Zobina marca o primeiro gol com a camisa do Galo Magno Alves deixa com Guilherme Santos Ele rola para Jonathan Zobina a ajeitar e mandar um foguete 1 a 0 Galo Olha, a emoção é de estar defendendo juntamente com meus companheiros Graças a Deus eu fui feliz, pude ajudar e hoje a gente saiu com a vitória Aos 41 minutos da primeira etapa o goleiro Giovanni faz uma bela defesa Já no segundo tempo, Giovanni pega o chute de Fábio Júnior Linda jogada de Serginho, ele passa pela zaga do América mas chuta para fora Daniel Carvalho cruza e Jonathan Zobina desvia, a bola sobe O técnico Dorival Júnior chama Neto Berola Daniel Carvalho puxa o contra-ataque, toca para Albina Deixar Neto Berola livre para dar o primeiro toque na bola 2 a 0 Galo Final, Atlético 2, América 0 Ficou bem, eu acho que precisava dessa vitória Não sou eu, mas o professor Dorival soube o acesso de me colocar Recebi o gol de passo do João Tazabina que jogou muito bem hoje E agora é trabalhar, manter essa pegada que teve hoje E vamos brigar lá no topo da tabela Galo, Galo